E aí galera, tudo suave por aí? O vídeo de hoje vai ser do quadro Setup dos Inscritos, eu vou apresentar aqui mais 5 setups, né? Seguindo a lista principal aí, são os números 856 até 860, só que tem um deles aqui que eu tô vendo que é um setup duplo, né? Então são 6 setups, mas enfim, quem quiser participar tem o tutorial na descrição. Lembrando, né galera, não mandem fotos de má qualidade, porque senão o vídeo vai ficar horrível, vai ficar pixelado. Tem muita gente mandando fotos e passando ali pelo WhatsApp, e acaba que a rede social diminui pra caramba o tamanho da foto, né? Então quando eu vou ampliar aqui no vídeo fica horrível. Então cara, mandem aí com o máximo a qualidade que o celular de vocês vai tirar. No caso de vídeo, não demorem tanto no vídeo ali na apresentação, não é pra contar a vida toda de vocês não, é só mesmo o setup, tá galera? Mas brincadeiras à parte, tentem não passar ali dos 3, 4 minutos, porque senão o vídeo fica muito extenso e acaba ficando cansativo, beleza? Então galera, é isso, bora aí pros setups do vídeo de hoje. Se liga só nessa novidade, meu nobre, Redragon acaba de lançar a versão branca do Redragon Zeus. Com toda aquela qualidade de som já conhecida, cabos removíveis e um acabamento impecável, o Redragon Zeus Sakura faz a diferença no seu setup. Links vão estar na descrição e corre, porque é edição limitada. Primeiro setup do vídeo de hoje é do inscrito Lucas Henrique. O PC dele tem as seguintes configurações. É um 4i3 7100, uma placa-mãe H110M da MSI, 16 GB de memória RAM, placa de vídeo é uma 1050 Ti, fonte da GameMax de 500 watts, e o gabinete é um Carbid Corsair Spec. Agora essa foto aí é um pouco mais ampla, dá pra ver o cantinho, né, onde tem as coisas ali do setup dele. A mesa é feita sob encomenda, provavelmente, porque o quarto dele tem paredes inclinadas, né, e isso dificulta. A mesa até tem um bom espaço, né, comportou todos os periféricos. E ele também fez a organização dos cabos na parte de baixo, então parabéns aí pro Lucas. Vocês podem perceber aí nessa foto, né, quase que não tem cabos aparecendo. Outro detalhe é que ele também colocou uma fita de LED que tá posicionada da maneira correta, né, não fica tão intensa. Aí tem a cadeira dele, que é uma da marca Pichal, é uma daqueles modelos que tem ajustes pro encosto do braço, e também o ajuste de inclinação, né, fora aí o de altura. Aí dá pra perceber que o estofado dela já tá bem afundado. Aí vindo pros periféricos, ele tem um monitor da LG, que é um ultrawide de 25 polegadas. O teclado é um KB366L, teclado mecânico da marca Revit, com keycap que tá bem desgastada. Esse é um problema muito comum de acontecer em teclados mecânicos de baixo custo, né, que não tem a keycap em double injection. O mouse é um Razer The Father Elite, é um excelente mouse, tem sensor topo de linha. O mousepad é um da marca Nox, modelo Chrome Knaut, ele é soft matte, tem borda costurada. Aí o headset é um HyperX Cloud Stinger, que ele também tem alguns outros acessórios ali no setup, como por exemplo essas caixinhas de som aí, 2.1. Também um microfone, que é da marca Tomate, modelo MTG 020, eu nunca tinha escutado falar, né, mas é um microfone condensador desses mais convencionais. E uma webcamzinha da Logitech, modelo C270. Aqui na parte de ranqueamento, galera, sempre lembrando pra vocês que é uma parte opinativa, principalmente em relação à estética e organização, né, no rack geral ele ficou no ar. Quanto a upgrades, eu sugiro ali uma atualização no kit, né, o PC, como eu falei, é o ponto mais fraco, então um kit aí mais recente, eu acho que vai valer a pena. Depois ele pode até pensar em trocar a placa de vídeo, e também sugerir a compra aí de keycaps em Double Injection novas. Dá pra comprar aí no AliExpress, até que não sai tão caro, por menos de 100 reais você consegue já com frete. O próximo setup é de dois irmãos, galera, do Davi Pinheiro e do Vitor Pinheiro. Eu vou começar com algumas fotos mais amplas. Cara, o setup deles tá muito bonito, né, bem organizado. Eles têm uma mesa ali que pega aquela parede ali quase que toda, então não teve aí problema quanto a isso, né, espaço não faltou. Ainda tem um console ali no meio dos dois setups, né, um Xbox One. E aí, galera, eu acho que a mesa deles foi envelopada com aquele papel de parede que simula como se fosse madeira. Não tenho certeza, mas é muito difícil de ter um material aí, né, um madeirite com esse desenho. Ficou legal, cara, eles colocaram também LEDs ali nas prateleiras, né, inclusive mandaram até uma foto aí da luz apagada. O setup realmente ficou muito bonito, né, dos dois em conjunto. Parte estética e organização realmente muito legal. Aí, vindo pro PC do Davi, a gente vai começar falando sobre os periféricos, né, e o PC dele. Ele tem aqui um Ryzen 5 1600, uma placa manhã 320 da Gigabyte, 8 GB de memória RAM, ele deixou aqui no e-mail que já comprou, né, mais 8. A placa de vídeo é uma 1050 de 2 GB da ASUS, fonte da EVGA de 430 watts, e gabinete é um PCS Venus. Aí, os periféricos, ele tem um mouse da Razer, é um Death Father Essential, o teclado é um Redragon Dark Avenger RGB, o mousepad é de uma empresa que há muito tempo não vejo, eu acredito que tenha falido, né, que é a J-OB, é um mousepad menorzinho, o monitor é um AOC de 23.6 polegadas, basicão, né, Full HD 60 Hz, e ele não usa headset, galera, ele usa o fone de ouvido mesmo do celular, e também tem essas caixinhas de som aí, 2.0 USB. O setup do Davi, galera, recebeu aqui o ranking geral B+, e quanto a upgrades, eu sugeri ali o acréscimo de mais 8 GB de memória, né, que ele já disse aí que comprou. A placa de vídeo também, eu acho que merece um upgrade, a 1050 é bem básica, aí eu coloquei a 1660, que entrou em promoção recentemente lá na Terabyte, estava com um bom preço, né, considerando aí os preços pós-pandemia, e também um headset, eu sugeri aqui o Redragon Zeus, mas pode ser qualquer outra remarcação, né, aí, por exemplo, o Revit H2002D. Agora, vindo para o setup do irmão dele, do Vitor, galera, a gente começa aqui com o mouse, né, que é um Logitech G403, ele fez uma atualização, ele até tinha um Razer também, né, O teclado é um Black Widow Tournament Edition, modelo V2, chroma, é um teclado muito bonito, mecânico aí da Razer, é modelo TKL, isso acaba dando mais espaço, né, liberdade ali para a mobilidade do mouse, acabei esquecendo de falar, mas o mousepad é um DX bom, que tem borda iluminada, né, e é do tipo também hard match, ele não é de tecido, o monitor é um Samsung padrão, 24 polegadas, 60 Hz, o HD, e a configuração de PC é um 47 de segunda geração, 2600K, uma placa-mãe H61, que eu acho que foi herdada aí de um PC desses já montados, 8 GB de memória DDR3, placa de vídeo é uma RX 560 de 4 GB, fonte de 400 watts da Aerocool, e o gabinete também é da Aerocool, é um modelo Bolt. Aqui na parte de ranqueamento, cara, setup bem parecido, né, e aí também ficou com a nota B+. Quanto a upgrades, eu vou sugerir aqui a troca da placa de vídeo, novamente, e também a adição de um headset, eu acabei esquecendo de falar, mas o Victor também usa fone de celular, né, então, coloquei aí a remarcação, aquela remarcação, Revit H2002D, Redragon Zeus e por aí vai, também tem uma outra opção, né, que é colocar mais memória RAM, acho que vai ser interessante, só que, vocês repararam ali que ele tem uma H61, né, de placa-mãe, e os dois slots já estão preenchidos, então, ele vai ter que sacrificar uma dessas memórias para colocar, aí ficar com 12GB, no caso, o que seria, né, e as memórias também são DDR3, daí talvez até fosse melhor já trocar o kit de uma vez. Próximo setup, galera, que a gente começa aqui com o teclado mecânico, é do inscrito João Gabriel Kiss, o teclado dele é um Kumara, da Redragon, ele tem um mouse, Glorious Model, ou menos, cara, mouse sensacional, né, do tipo super leve, tem um sensor topo de linha também, mousepad dele é um HyperX Fury S, o headset é um HyperX Cloud Silver, monitor, é a primeira versão Dual AC Hero, né, que tem painel TN, mas tem um input lag baixíssimo, é legalzão para quem vai jogar games de FPS, jogos mais competitivos, aí, algumas fotos mais amplas, o setup do João está muito bonito, galera, a mesa dele, né, comportou todos os periféricos, é uma mesa bem espaçosa, de escritório, e ela é na parede, né, eu acredito que ele tenha colocado ali umas mãos francesas, porque eu não estou vendo pés nela, não sei se ele chegou a fazer aí organização de cabos, pelo menos pelo chão, não tem nenhum tipo de cabo, e legal também que ele colocou ali o monitor num suporte articulado. Fechando aí com a configuração de PC, ele tem um Ryzen 5 1600, uma placa-mãe B350, da ASUS, 16 GB de memória, placa de vídeo é uma 1060 de 6 GB da ASUS, fonte CX 550 da Corsair, e o gabinete é um DT3 Hyperspace, né, é um gabinete aí, tem uma estrutura um pouco diferenciada, lembra muito aqueles da Thermaltake, estilo wall-mount. Aqui na parte de ranqueamento, eu coloquei o setup do João no rank S, galera, realmente aí um setup, na minha opinião, pelo menos completo. Quanto a recomendações de upgrade, não vejo muito o que alterar, a não ser que ele queira fazer uma atualização na placa de vídeo, né. A 1060, dependendo do jogo, até mesmo em Full HD, pode ter problemas, por exemplo, aí num Red Dead Redemption, ou um jogo mais atual, né, que pode estar pra sair. Então, eu sugeri aqui a RTX 2060 Super, mas tem que ver como é que vai chegar aí os preços das novas RTX Série 3000, aí talvez a RTX 2060 Super não seja uma boa, um bom custo-benefício, digamos assim. As últimas duas participações serão por vídeo, bora aqui primeiro pro vídeo do Kaique. Fala, Luíde, beleza? Aqui é a minha contribuição pro vídeo do setup dos inscritos, eu sou o Kaique, eu moro em São Paulo, aqui eu sou inscrito no canal e tal. Boa. E aí eu queria mostrar aqui o meu setup sem querer me alongar demais do vídeo pra não ficar muito grande, eu vou começar direto pelos periféricos, tá? Então aqui eu tenho o HyperX Plusfire RGB. Excelente mouse. Ótimo mouse, né? Eu não vou ser apegado assim dele. Esses botões do lado eu uso bastante também nos jogos. Aqui do lado eu já tenho um Razer Tracker. É antigão esse headset e tal, o time deve ter mais de seis anos, sei lá. Ô, louco! É, realmente desgasta, aqui em cima ele era de colorido, aqui ó, o Razer... Mas tá bem conservado, pra sete anos. Desgastado, tá? Essas borrachinhas dele, essas espumas, né? Eu tive que trocar, eu comprei essa aqui no Mercado Livre, olha a laranja lá por dentro. E aí, aqui pro teclado, que foi uma das minhas atualizações, eu comprei esse teclado aqui, que é o ROG Claymore RGB, da ROG, né? E eu sei que esse teclado aqui é um pouco raro, mas eu peguei uma promoção muito boa da Terabyte, que foi você mesmo, Luiz, que me mandou lá no Instagram, quando eu te perguntei, você me falou que tava tendo promoção, e eu peguei por menos da metade do preço, eu sei que normalmente esse teclado... Terabyte fez uma queima de estoque braba, galera, nesse teclado aí na época. Ah, minha outra questão foi esse monitor da O.C., que eu acho que é um modelo novo, O.C. Hero 144Hz Painel IPS, e foi por isso mesmo que eu peguei... Tá bonita mesmo a imagem, pra não te dar pra perceber. Eu tava entre ele e aquele Samsung QLED Gaming, aquele Samsung QLED de 144Hz também, mas por esse ser Painel IPS, eu gosto dessas cores mais nítidas, mais fiéis, eu vou decidir pegar ele, ó, eu tenho aqui do lado um monitor que eu já tenho faz mais tempo, que é o LG Ultra Wide 75Hz, ele também é Painel IPS, as cores ficam equivalentes, aqui tá um pouco mais saturado, mas eu acho que é o contraste que eu mexi lá, ambos ficam num suporte da ELG, que é o F80N, por aqui, ah, aqui tem o PlayStation 4 Pro, a alteração que eu fiz nele foi... Uma situação que eu percebi ali, que os dois monitores, eles ficaram bem perfilados ali, no tamanho, na altura. Ali é um notebook que é do meu trabalho, na verdade, tá? É um Inspiron de 16GB de RAM e 7GB de 9ª geração, é mais focado em produtividade, trabalho, então a placa de bits que vem nele é aquela MX150. E aí o que acontece? Esse videogame, eu não jogo ele nessas telas, né? Eu jogo ele na minha TV que tá ali. Então eu passo um cabo por trás, lá por fora do quarto, que ele fica aqui sem nenhum visual, sem nenhum cabo, e ele chega aqui na TV, né? Essa TV é uma X905F da Sony 4K, tá? E aqui eu tenho junto com ela uma soundbar. E aí o que eu faço? Eu consigo ficar jogando aqui da cama, né? E eu tenho suporte articulado nela. O que eu posso fazer? Essa soundbar, ela é presa na TV. Então eu posso virar a TV pra cá e jogar sentado na cadeira ou na cama, mas eu viro pra lá. Maneiro, maneiro. E isso é muito legal, né? Pra eu poder utilizar bem esse espaço do meu quarto. Aqui eu tenho os controles, né? Então são dois de Precision 4, os dois de Xbox One e Xbox 360 que eu uso pra jogar no PC. Aqui eu tenho o Kindle e os controles da TV. Você tá com massa. As configurações do meu PC, eu deixei uma foto dele no vídeo aí, mas as configurações são essas aqui, ó. Então é uma 1060 6GB da Galaxy, aquele modelo overclock. um Ryze 2700, Ryze 2700, 24GB de RAM. Ele tem 24GB de memória RAM, né? Ele tem um dos dois monitores, um 140Hz, outro não. A placa-mãe é uma A320 da Gigabyte, tá? Ela é aquele modelo que aceita M2, que futuramente eu pretendo colocar um M2 nela. Meu gabinete, ele fica aqui embaixo, ó. Eu mandei uma foto mais nítida dele pra ficar melhor. Eu acho que a única alteração que eu queria fazer futuramente era mudar o headset. Eu pensei naquele Corsair. É, aquele headset da Corsair que é meio triangular, aquilo lá da... Na cabeça, você fala que ele é bem confortável, ele parece bem bom. E é isso, Luiz. Valeu. Setup muito legal do Kaique, galera. Ele não chegou a mandar fotos da parte de baixo, né? Da organização de cabos, mas pelo que dá pra ver ali, de organização, acredito que esteja tudo 100%. Em relação a periféricos, também acho que ele não precisa mudar muita coisa, só mesmo o headset aí que ele tá querendo um sem fio, né? da Corsair. Acabei sugerindo aqui o upgrade da placa de vídeo, talvez seja interessante, né? Pra ele rodar aí os jogos em 4K futuramente. Aí eu coloquei RTX 3070, claro que vai depender do preço que ela vem aqui pro Brasil e dos jogos que ele costuma jogar aí no PC. E o próprio headset que ele mesmo citou aí durante o vídeo. Último setup, galera, também em vídeo, né? Então, bora assistir aqui do Adriano Vitor. Salve, Luiz. Meu nome é Adriano Vitor. Eu já mandei o primeiro vídeo do setup, mas eu fiz atualizações, bastantes atualizações no setup. Eu tinha um G213 da Logitech, full size. Mas como eu jogo muito FPS, aquele teclado mesmo atrapalhava muito, porque ele tem um numérico, né? Força e full size. É, o TKL dá mais espaço, né? Para a mobilidade. O RTS Pro, Switch Cherry Max Head. Belo teclado mecânico. É, troquei o mousepad também. Eu tinha um da Logitech G840. Agora eu tenho o HyperX Fury S XL. É, ele é maior. Gostei mais do tecido dele. Ele suja menos. Borda costurada também. É, troquei o mouse. Eu não troquei, mas no vídeo antigo eu tinha um... Corsair Harcum RGB. Aquele mouse era Pixx Chito. É, troquei por esse aqui da Logitech, o G403 Giro. Porém, eu estou pensando em trocar ele também por um Razer Viper. Mas futuramente, talvez. Estou pensando ainda. Não tem necessidade não, é mais? O headset é o mesmo. HyperX Cloud Silver. Inclusive, eu estou pensando em trocar ele também para um... Cloud Alpha ou Cloud 2. Mas um capricho, que não precisa. É, muito estou, cara. Foi a troca que eu... mais gostei. Eu fiz recentemente essa troca. É... Eu troquei, eu comprei o Alcer Hero 144, 1ms. Cara, monitor. Excelente. Tem muita gente pegando esse monitor, cara. Sem comentários, monitor. Põe na IPS, ele sobe. Ele vira, assim, né? O motor da caos. E abaixa, cara. Monitor excelente. Pera que a OAC nunca entrou em contato com o pessoal do YouTube. No vídeo antigo eu tinha um Walter 2 da Pichal. Cara, aquele gabinete ele é bom, mas ele tinha problemas, né? Como eu disse, a ventilação dele eu tive que tirar o vidro da frente, mas, crianças, eu me livrei daquele gabinete. Troquei por esse, que é o Gadget X da Pichal. Ele tem três ventoinhas aqui na frente, acho que dá pra ver. Elas eram RGB, porém, o LED queimou. E agora ela só... Falou. Ela não liga mais o LED. Pelo menos ela gira, né? E no vídeo antigo eu nem mostrava meu setup, meu hardware direito. Não dava pra ver que tava escuro. Mas eu lembro também que eu tinha quatro gigas de memória RAM só. E hoje eu tenho dezesseis gigas, né? A três mil duzentos megahertz da XPG. E é isso, cara. Placa de vídeo é a mesma, processador mesmo, armazenamento é o mesmo, placa mãe é a mesma, fonte é a mesma. Coloquei mais memória RAM, dezesseis gigas. E é isso. Como eu jogo bastante Fortnite, só jogo Fortnite, então esse setup já tá bala pra mim. Já tem muito bem. Porém, eu preciso colocar uma RX 5600T pra mente, claro. E é isso. Galera, eu coloquei o setup do Adriano aqui no ranking geral a mais. E quanto a recomendação de upgrade, eu deixei aqui a placa de vídeo, né? Que ele mesmo citou aí durante o vídeo. Ele tem uma RX 570. Então seria interessante já pensar em fazer um upgrade pra ter um pouquinho mais de desempenho. Esperar a chegada da RTX 3070. Com certeza, os preços das placas de vídeo da AMD vão cair, né? Também tá pra ser lançada aí no mercado as Big Nave. E tem um detalhe aí, né? A fonte dele é da Blue Case, galera. É um modelo que eu não conheço muito. Então eu recomendei também a troca dela pra uma Corsair, uma CX 650, que eu tenho certeza que vai suportar bem aí toda a configuração. Bom, rapaziada, fico por aqui então com mais um vídeo do quadro Setup dos Inscritos. Muito obrigado a quem acompanhou até o final. Deixa aí o like caso tenha gostado do vídeo. Obrigado também aos participantes, né? Do vídeo de hoje. E me segue lá nas redes sociais. É pelo Idiglesias tudo junto. Principalmente no Instagram, né? Que eu sempre alerto lá vocês quando tem vídeo novo. E de vez em quando também solto uns spoilers de vídeos. Outra coisa, quem mandou a participação até o dia 9 do 8, dá uma olhada na lista de espera que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Se você encontrar o seu nome, coloca aí nos comentários o número que você encontrou pra eu poder adicionar a lista principal, beleza? Grande abraço a todos até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma